Forró Forró Eu não gosto de forró Que não tem briga Pelo menos uma indiga Tem que sair do forró Eu não gosto de forró Que não tem briga Forró Que não tem briga Na medida que é forró Eu não gosto de forró Que não tem briga Pelo menos uma indiga Tem que sair do forró Pra mim só é forró Quando tem homem tem baza E o pó comecei a gente esperar A luz é aquela que fumaça E o cheiro da cachaça Faz a gente arrepunar O cabra quando peça lá em casa Sai correndo lá pra porta Com vergonha de pagar Aí é quando o negro lhe ataca Ele diz a meta faca No primeiro que passar Aí é quando o negro lhe ataca Ele diz a meta faca No primeiro que passar Eu não gosto de forró Que não tem briga Forró Que não tem briga Na medida que é forró Eu não gosto de forró Que não tem briga Pelo menos uma indiga Tem que sair do forró Eu não gosto de forró Que não tem briga Forró Que não tem briga Na medida que é forró Eu não gosto de forró Que não tem briga, pelo menos uma intriga Tem que sair do forró Oi, minta, minta, meu gereré Oi, mulé, minta, meu samburá Vou-me embora pra penado e de lá vou pescar imprópria Oi, minta, minta, meu gereré Oi, mulé, minta, meu samburá Vou-me embora pra penado e de lá vou pescar imprópria Olha, encosta a canoa na margem do rio Olha o currupinho, minta, meu sussar Encosta a canoa, segura na proa Eu quero a canoa do lado de lá Oi, minta, minta, meu gereré Oi, mulé, minta, meu samburá Vou-me embora pra penado e de lá vou pescar imprópria Vou-me embora pra penado e de lá vou pescar imprópria Oi, minta, minta, meu gereré Oi, mulé, minta, meu samburá Vou-me embora pra penado e de lá vou pescar imprópria Oi, minta, minta, meu gereré Oi, mulé, minta, meu samburá Vou-me embora pra penado e de lá vou pescar imprópria Oi, minta, minta, meu gereré Oi, mulé, minta, meu samburá Vou-me embora pra penado e de lá vou pescar imprópria Olha, encosta a canoa na margem do rio Olha o porro pio e de lá vou pescar imprópria Encoste a canoa, segura na proa Eu quero a canoa do lado de lá Oi, minta, minta, meu gereré Oi, mulé, minta, meu samburá Vou-me embora pra penado e de lá vou pescar imprópria Oi, minta, 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 meu gereré Oi, mulé, minta, meu samburá Vou-me embora pra penado e de lá vou pescar imprópria Música Música Marujo, segura o leme, não deixo naviguir na classe O rumo comandante deixa o vapor navegar Marujo, segura o leme, não deixo naviguir na classe O rumo comandante deixa o vapor navegar Vou contar uma história para o povo brasileiro Inclusive os companheiros que andam no alto mar É favor de escutar um batalhador falando Quem andar no oceano não promete de voltar Marujo, segura o leme, não deixo naviguir na classe O rumo comandante deixa o vapor navegar Marujo, segura o leme, não deixo naviguir na classe O rumo comandante deixa o vapor navegar Os marujo, segura o leme, não deixo naviguir na classe O rumo comandante deixa o vapor navegar Marujo, segura o leme, não deixo naviguir na classe O rumo comandante deixa o vapor navegar Deixei meu amor no corpo, no outro vou me arrumar Cada posto um amor, com todos quero casar O marujo ama muito, mas só tem amor ao mar É por isso que o marujo nunca deve se casar Marujo, segura o leme, não deixo naviguir na classe O rumo comandante deixa o vapor navegar O marujo, segura o leme, não deixo naviguir na classe O rumo comandante deixa o vapor navegar O marujo sai de casa, deixa a família chorando Os filhos vão se criando sem tomar amor aos pais Como a Maria não sai, pra não dar o que falar É por isso que o marujo nunca deve se casar Marujo, segura o leme, não deixo naviguir na classe O rumo comandante deixa o vapor navegar Marujo, segura o leme, não deixo naviguir na classe O rumo comandante deixa o vapor navegar O meu corpo tem balanço, mas não cai à toa Cantador, quando eu canto o corpo de Alagoas O meu corpo tem balanço, mas não cai à toa Cantador, quando eu canto o corpo de Alagoas Este é o verdadeiro corpo de latada Que é mulher da umbingada Pra frente e pra trás Dançando filha com pai Tudo misturada Já de madrugada Poeira atacando Manda balançando E a festa animada Nego da rodada E a cinza voa No balanço deste corpo lá de Alagoas O meu corpo tem balanço, mas não cai à toa Cantador, quando eu canto o corpo de Alagoas O meu corpo tem balanço, mas não cai à toa Cantador, quando eu canto o corpo de Alagoas Onde eu canto o corpo, salão extremeste O cantor conhece que é um conterrano Que tá demonstrando o corpo verdadeiro Que quando um terreiro se verá de praia Mulher roda a saia que no vento voa No balanço deste corpo lá de Alagoas O meu corpo tem balanço, mas não cai à toa Cantador, como eu canto o corpo de Alagoas O meu corpo tem balanço, mas não cai à toa Cantador, como eu canto o corpo de Alagoas O meu corpo tem balanço, mas não cai à toa Cantador, como eu canto o corpo de Alagoas O meu corpo tem balanço, mas não cai à toa Cantador, como eu canto o corpo de Alagoas Este é o verdadeiro corpo de lavada Que é mulher da humilhada, pra frente e pra trás Dançando filha com pai, tudo misturada Já de madrugada, poeira tapando Dança balançando e as peças limadas Negos da rodada e a cinza boa No balanço deste corpo lá de Alagoas O meu corpo tem balanço, mas não cai à toa Dançado, como eu canto o corpo de Alagoas O meu corpo tem balanço, mas não cai à toa Dançado, como eu canto o corpo de Alagoas O meu corpo tem balanço E, Bahia, Bahia de São Salvador E, Bahia, Bahia de São Salvador No dia 8 do mês de dezembro Ainda me lembro da festa de lá Tem muitos favelos lá na rampa do mercado Falante todo enfeitado no estilo do lugar E, Bahia, Bahia de São Salvador E, Bahia, Bahia de São Salvador No dia 8 lá na conceitão da paia A moçada se despaia com as cantigas de lá Na capoeira, só dá mulato pra jola Vira em barco, me desmola Só se ouve quem vem lá Sou eu, sou eu Quem vem lá Sou eu bem-venuto Quem vem lá Coberto de luz Quem vem lá Fumando charuta Me diga quem vem lá Me diga quem vem lá Sou eu, sou eu Quem vem lá Sou eu bem-venuto Quem vem lá Coberto de luz Quem vem lá Fumando charuta Me diga quem vem lá É, Bahia, Bahia de São Salvador É, Bahia, Bahia de São Salvador No dia 8 do mês de dezembro Ainda me lembro da festa de lá Tem muito sabelo lá na rampa do mercado Palanque todo enfeitado no estilo do lugar É, Bahia, Bahia de São Salvador É, Bahia, Bahia de São Salvador No dia 8 lá na contenção da praia A motada se espalha Com as cantigas de lá Na capoeira Só dá mulato pra jola Vira em barco, me desmola Só se ouve quem vem lá Sou eu, sou eu Quem vem lá Sou eu bem-venuto Quem vem lá Coberto de luz Quem vem lá Fumando charuta Me diga quem vem lá Sou eu, sou eu Quem vem lá Sou eu bem-venuto Quem vem lá Coberto de luz Quem vem lá Fumando charuta Me diga quem vem lá Essa nuva Conta lá Coberto de luz Coberto de luz O liro se tem liro O liro se tem liro O liro canto O liro lirudá O liro se tem liro O liro canto O liro lirudá Em delicessa É eu cantar aqui Um pouco Que eu quero Mostrar meu corpo Que pouca tapitar O liro se tem liro Os liro canto O liro lirudá Oh, liro, se tem liro, atira o liro Oh, liro, planta o liro, liro, dá Quem desconhece, quem canta, o macho que eu Passa o risco, perdeu, pise no chão devagar Oh, liro, se tem liro, atira o liro Oh, liro, planta o liro, liro, dá Oh, liro, se tem liro, atira o liro Oh, liro, planta o liro, liro, dá Cantando pouco, seu palco, seu palco, sua bandeia Sou metal, que não amareia Sou ruim de se dominar Oh, liro, se tem liro, atira o liro Oh, liro, planta o liro, liro, dá Oh, liro, se tem liro, atira o liro Oh, liro, planta o liro, liro, dá Marcando o copo, ninguém a vento rovão Fico com força no chão, pra poeira levantar Oh, liro, se tem liro, atira o liro Oh, liro, quanto liro, liro dá Oh, liro, se tem liro, atira o liro Oh, liro, quanto liro, liro dá Oh, liro, se tem liro, atira o liro Oh, liro, quanto liro, liro dá Cantando o copo, seu pau que nunca bandeja Tua metal que não areia, for ruim de se dominar Oh, liro, se tem liro, atira o liro Oh, liro, quanto liro, liro dá Cantando o copo, ninguém a vento rovão Fico com força no chão, pra poeira levantar Oh, liro, se tem liro, atira o liro Oh, liro, quanto liro, liro dá Oh, liro, se tem liro, eu tenho liro Oh, liro, quanto liro, liro, lá Eu este ano vou pular a fogueira Brincar a noite inteira e soltar muito balão Comer canjiga, pamonha e mil assado Vou dançar chachado em louvor a São Duão Eu este ano vou pular a fogueira Brincar a noite inteira e soltar muito balão Comer canjiga, pamonha e mil assado Vou dançar chachado em louvor a São Duão Vou festejar São Duão na rosa Numa palhoça no fundo do quintal Eu quero ver a moçada pulando E gritando viva São João no arraia Eu quero ver a moçada pulando E gritando viva São João no arraia Eu este ano vou pular a fogueira Brincar a noite inteira e soltar muito balão Comer canjiga, pamonha e mil assado Vou dançar chachado em louvor a São Duão Eu este ano vou pular a fogueira Brincar a noite inteira e soltar muito balão Comer canjiga, pamonha e mil assado Vou dançar chachado em louvor a São Duão Vou festejar São Duão na rosa Numa palhosa no fundo do quintal Eu quero ver a moçada pulando E gritando viva São João no arraia Eu quero ver a moçada pulando E gritando viva São João no arraia Balança a safona aí no canjão que eu quero ver Papagaio louro do fico dourado Levo um bilhetinho pro meu namorado Papagaio louro do fico dourado Levo um bilhetinho pro meu namorado No bilhete vai escrito Meu primeiro amor porque Nunca mais apareceu Me admiro é você Acredita na história Contada por mal vizinha E por uma coisa só a mim Deixa eu estar sozinha Papagaio louro do fico dourado Levo um bilhetinho pro meu namorado Papagaio louro do fico dourado Levo um bilhetinho pro meu namorado Mamãe já brigou comigo Papai já quis me bater Isso tudo eu agradeço A Maria dos Prazer E pra ver nós separado Contou pro Chico a você Papagaio louro do fico dourado Levo um bilhetinho pro meu namorado Papagaio louro do fico dourado Papagaio louro do fico dourado Levo um bilhetinho pro meu namorado Creio que a Lery é que Mudarás de opinião Peço que venha tardinha Falar comigo ao portão Conforme a meu sobre faz De controlar meu coração Papagaio louro do fico dourado Levo um bilhetinho pro meu namorado Papagaio louro do fico dourado Levo um bilhetinho pro meu namorado Papagaio louro do fico dourado Levo um bilhetinho pro meu namorado Papagaio louro do fico dourado Levo um bilhetinho pro meu namorado No bilhete vai escrito Meu primeiro amor porque Nunca mais apareceu Me admiro é você Acredita na história Gonsada por mal vizinha E por uma coisa boa Me deixar tão sozinha Papagaio louro do fico dourado Levo um bilhetinho pro meu namorado Papagaio louro do fico dourado Levo um bilhetinho pro meu namorado Música 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 No forro de genuíno lá em Ticuí A moçada ri ali com todo direito Se faltasse com respeito saia nos emboleu Com o filho do coronel batendo no peito No forro de genuíno lá em Ticuí A moçada ri ali com todo direito Se faltasse com respeito saia nos emboleu Com o filho do coronel batendo no peito Daí chegou um tal de João de Banda Com a sua caravana e um tal Manuel Ainda querendo ser valentão Mas apanhou de facão do filho do coronel Ainda querendo ser valentão Mas apanhou de facão do filho do coronel No forro de genuíno lá em Ticuí A moçada ri ali com todo direito Se faltasse com respeito saia nos emboleu Com o filho do coronel batendo no peito No forro de genuíno lá em Ticuí A moçada ri ali com todo direito Se faltasse com respeito saia nos emboleu Com o filho do coronel batendo no peito E este baile era na ponta da rua, numa pisada crua misturada com rojão E nesse dia houve bala que só pipoca, só por causa da jamada, a filha do capitão E nesse dia houve bala que só pipoca, só por causa da jamada, a filha do capitão No forrado e genuíno lá em Picuí, a moçada via ali com todo direito Se for passe com respeito, saia nos emboleu, com o filho do coronel batendo no peito No forrado e genuíno lá em Picuí, a moçada via ali com todo direito Se for passe com respeito, saia nos emboleu, com o filho do coronel batendo no peito Daí chegou, um tal de João de Banda com a sua caravana e um tal Manuel Ainda querendo ser valentão, mas apanhou de batão do filho do coronel Ainda querendo ser valentão, mas apanhou de batão do filho do coronel No forrado e genuíno lá em Picuí, a moçada via ali com todo direito Se for passe com respeito, saia nos emboleu, com o filho do coronel batendo no peito No forrado e genuíno lá em Picuí, a moçada via ali com todo direito Se for passe com respeito, saia nos emboleu, com o filho do coronel batendo no peito E esse balheira na ponta da rua, numa pisada trua misturada com rojão E nesse dia eu vi bala que só pipoca, só por causa da janalca, a filha do capitão Vou brincar com o João na roça ao redor de uma fogueira Queimando o capim rasteiro com os tiros da roqueira Vou brincar com o João na roça ao redor de uma fogueira Queimando o capim rasteiro com os tiros da roqueira Vocês aqui na cidade tem o São João de Major Na roça é mais diferente, porém a coisa é melhor Se brinca no arraiado e chega levando o pó Vou brincar com o João na roça ao redor de uma fogueira Queimando o capim rasteiro com os tiros da roqueira Vou brincar com o João na roça ao redor de uma fogueira Queimando o capim rasteiro com os tiros da roqueira Na roça tem meio verde, arrasta pé no salão Tem fogueira, tem safona, tem cajica, tem balão Se a noite não tem o ar, ninguém se incomoda não Vou brincar com o João na roça ao redor de uma fogueira Ao redor de uma fogueira queimando o capim rasteiro com os tiros da roqueira Vou brincar com o João na roça ao redor de uma fogueira Queimando o capim rasteiro com os tiros da roqueira Sanfoneiro puxa o folho no cuero do lampião Se faz com o pade com o made ao redor do quilarão Se brinca a noite toda, é isto que é São João Vou brincar com o João na roça ao redor de uma fogueira Queimando o capim rasteiro com os tiros da roqueira Vou brincar com o João na roça ao redor de uma fogueira Queimando o capim rasteiro com os tiros da roqueira Vocês aqui na cidade tem o São João de Major Na roça é mais diferente, porém as coisas é melhor Se brinca no arraia, se chega levando o sol Vou brincar com o João na roça ao redor de uma fogueira Queimando o capim rasteiro com os tiros da roqueira Vou brincar com o João na roça ao redor de uma fogueira Queimando o capim rasteiro com os tiros da roqueira Na roça tem meio verde, arrasta pé no salão Tem fogueira, tem safona, tem cajita, tem balão Se a noite não tem luar, ninguém se incomoda não Vou brincar com o João na roça ao redor de uma fogueira Queimando o capim rasteiro com os tiros da roqueira Vou brincar com o João na roça ao redor de uma fogueira Queimando o capim rasteiro com os tiros da roqueira Sanfoneiro puxa o folhe no claro do lampião Queimando o capim rasteiro com os tiros da roqueira Queimando o capim rasteiro com os tiros da roqueira Se brinca a noite todinha isto que é São João E essa foi o meu cubão, viu? Queimando o capim rasteiro com os tiros da roqueira E o sertanejo é bobo, muita gente da cidade eu já ouvi falar Mas todo homem tem um lema, cada lugar um sistema Queimando o capim rasteiro com os tiros da roqueira Queimando o capim rasteiro com os tiros da roqueira Se pisar em terra lê, eu tenho que pisar devagar É por isso que protesto e puxa até sacão Pra quem chama de caipira o povo do sertão Esse caldo branco, amarelo, igual camaleão O sotaque do caboclo é que faz confusão E o sertanejo é pouco, muita gente da cidade já ouvi falar Mas tanto homem tem um lema, cada lugar um sistema Se pisar em terra lê, eu tenho que pisar devagar E o sertanejo é pouco, muita gente da cidade já ouvi falar Mas tanto homem tem um lema, cada lugar um sistema Mas que pisar em terra lê, eu tenho que pisar devagar Você que dança baião, não fique acanhado Porque já tá convidado pra dançar em Cabedelo Vai e leva os companheiros que quiser Porque lá em Cabedelo tem muita mulher Você que dança baião, não fique acanhado Você já tá convidado pra dançar em Cabedelo Vai e leva os companheiros que quiser Porque lá em Cabedelo tem muita mulher Lá tem loura, tem loura, tem loura, tem morena, cheiro da sucena Naquela cidade pequena que tem lá na Paraíba Tem Odete e Margarida que sabe dançar Se freguer não aprendeu, ela vai ensinar O baile começa cedo, vai até de madrugada É uma pisada danada, um salão cheio de mulher Não tem distinção de cor nem confusão Todo mundo se diverte dançando baião Você que dança baião, não fique acanhado Você já tá convidado pra dançar em Cabedelo Vai e leva os companheiros que quiser Porque lá em Cabedelo tem muita mulher Você que dança baião, não fique acanhado Você já tá convidado pra dançar em Cabedelo Vai e leva os companheiros que quiser Porque lá em Cabedelo tem muita mulher